Tem que deixar o like, hein? Deixa o like, galera. Vou falar de pertinho aqui hoje porque eu tô roubo. E a gente não comprou o microfone ainda, então... A voz não vai sair, galera. Acha postal, galera. A gente vai tirar o limitador dela. A moto é original, a relação original. Tudo original. Só tem o estabamentinho de fortuna. A gente vai tirar o corte. Então, vou fazer passo a passo aí. Um vídeo inteiro sem corte. Da instalação. Vai ser colocado aí o infinitum. Beleza? É isso aí, galera. Então, vamos rodar aí e ver como vai funcionar a bagaça. É nice. Rapaziada, aqui tá o infinitum. Ó. Esse aparelho que a gente prolonga o corte, né? 500 RPM, 1000 RPM, 1500, 2000 até 2500 RPM. Então, não tem como ela ficar tipo igual um CDI 1000, 2000, né? Que é sem corte. Você vai aumentar aí 2500 no corte. Mas uma moto que gira isso andando aí de quinta é difícil. Não é qualquer moto, não. Aqui tá o senhor Manuel. Que é muito mais fácil. Aqui tá a central, ó. A gente vai tentar fazer um vídeo aí sem cortes. Pra mostrar a instalação aí. Quem quiser tá fazendo. Em casa pode fazer, ó. É só comprar o infinitum. O aparelhinho diz aqui é... Saiu na faixa aí de uns 250 a 300 reais. Vocês encontram aí em várias lojas. Infelizmente, o AutoGiro não tem pra venda. Esse infinitum aqui. Mas a gente vai mostrar, pelo menos, a instalação aí. Então, a gente já começou aqui, ó. Pelo negativo. O fio preto do chicote. Aqui é o chicote da Infinitum, ó. Esse é o chicotinho que vem. A gente vai começar a instalação pelo fio negativo aí. Então, como as cores aqui... As cores aqui da central. Eu sei quase todas de cabeça. Agora, as cores aqui do... Do aparelho, a gente tem que... Infelizmente, passar pro... Pro Manuel aí. Tá vendo? O Mano, não. Esse aqui é o Manuel. Tá vendo? E esse aqui é o... Pinael. Tá fazendo comando, Pina? Tá ficando filé? Ah, mas é original, cara aí. Nada, filho. Tá trompado já? É. Olha, tá bonita, hein, mano. Tá precisando original, comando. Então, o cromático e tal, o trem. É isso aí. Vai começar pra onde? É que eu seguro aqui, ó. Já começa com... Ó. Aqui, galera, vai ter que cortar dois fios, tá? O rosa e branco e cortar o... O rosa com o azul. O rosa e branco é do bico. O rosa com o azul é o da bobina. Então, tem que cortar os dois aí. O rosa com o branco é o cinza e fica pro lado do zé. O rosa com o branco do bico injetor. Isso. Quando vocês forem cortar, galera, não tentar... Não cortar muito no pé aqui, ó. Porque se não começar a quebrar aí, aí morre, hein. O Pina já trocou um chicote, qual disso, né, Pina? Então, tu coloca e tira, coloca e tira. Aí, presta pra um, presta pra outro. Ó, 160. Original, tá? Original. Só tem o... Escapment. É, o cara quer estourar o corde. Ou estourar o motor. Então, a gente vai só emendar os fios aqui pra poder... Ligar e mostrar pra vocês aí. Depois a gente vem fazendo os trampinhos aí de... De estanhar, fazer o resto das coisas. Mas, por enquanto, a gente vai só emendar... E mostrar. Ó. Ó, o lado da central lá, galera, ó. Foi o fio cinza. Agora o outro é o... O branco. O branco pro lado do bico injetor, ó. Então... Ser o branco pro lado do... Do bico injetor, ó. Ó, o cara assistiu esse vídeo aqui e instala. Não precisa nem ver o manuel. Faço, faço. As pombas cantando, ó. Eita. Aí, ó. O fio branco, ó. Agora... Direito cinza, o branco, o amarelo. Vamos pôr qual aí agora. Põe o pó-chave. O pó-chave vai no preto com vermelho. Ainda eu lembro de cabeça, ainda. É... É... Pô-chave... Aqui, ó. Preto com azul, não é preto com vermelho, não. Preto com vermelho é o da... Da nova CB Twister. Pô-chave é preto com vermelho ou preto com branco? Alguma coisa assim. Aqui é preto com azul. É só... É. Aí não precisa cortar, é só abrir um espaço aí, um... Só descascar ele, ó. Desse jeito. Vamos ver que é o pó-chave. Aqui. Aqui. Depois nós vamos pegar o... Vamos cortar o... Vamos cortar o... O rosa com o azul da bobina. Já faz a ligação do amarelo. Ó. Vai cortar aqui o fio rosa com o azul. O amarelo vai ligado no... Pro lado da ECU. E o marrom pro lado da bobina. Então é... Rosa com risco azul. Lá do ECU vai ligado o fio... Amarelo. Isso aí. As pombas tá cantando aqui em cima. Faço, faço. Marrom pro outro lado. Marrom. Marrom pro lado do... Da bobina. Marrom pro outro. Boa noite. O ponto de união e ponto de corte. Mas eu lembro, parece que esse manual aqui foi atualizado. Porque eu tinha uma vez que eu instalei na moda do pina. Esse amarelo, ele ia do lado do... Ele ia aqui, do lado desse... É o... Verde com branco. Tá vendo aqui esse verde com branco? O amarelo ia ligado nesse amarelo aqui. Nesse amarelo. E aqui tá falando aqui mesmo. Olha lá. Ó, CB300, CG, BROS 150, 160, fio amarelo, próximo ao fio verde e branco da ECU da moto. Foi atualizado esse manual aqui, ó. Antes não tinha, porque o que eu falei pra você? Era um corte só. Agora aqui tá dois cortes, ó. Porque a última vez era só esse corte. Não tinha esse corte aqui, ó. Esse corte aqui deve ser pra bis. Deve ser pra bis ou pra... Pop 100. Eu acho que é isso mesmo, galera, ó. O manual foi atualizado aqui e eu comi bronha aqui, ó. Esse fio amarelo aqui não vai poder vir pro lado do... Da ECU aqui, ó. Ele vai ter que ser ligado no fio. Amarelo aqui, ó. Geralmente os caras falam cinco pontos, né, ó. Que ele é o quinto fio contando aí do primeiro, ó. De lá pra cá ou daqui pra lá? Cadê? Esse lado aqui, é. Ver se ele é o quinto fio contando o primeiro, ó. É o pino cinco. Pino cinco, é. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso mesmo. Então vai ter que tirar aqui, ó. Deixar só o marrom e emendar aqui de novo. Deixar só o marrom. Não precisava ter cortado ele. Mas agora já foi. Então tá ao vivo aí pra vocês verem aí. Pra vocês verem. Certinho na hora de estalar aí, ó. Porque se fosse pelo... Se eu não tivesse visto aqui em cima, ó. A gente ia ter ido aqui, a moto não ia funcionar, não. Ou ia funcionar e explodir. Ai, caramba. Tem que tomar cuidado com o que fala agora no YouTube. Se falar de... De bomba aqui, já não monetizamos o vídeo. É sério, não pode falar mais nada. Então vai ter que emendar de novo aqui. E o fio amarelo... Vai ligado no fio amarelo no... No pino 5. Ou... É, ou o fio do lado do... Branco com verde. Fio amarelo, branco com verde. É isso. Sobrou só o que agora? O rosa e o verde. O verde vai ligado no azul com o amarelo. Na bobina de pulso. Qual que é o azul com o verde? Azul com o amarelo. É. O verde vai aí. Azul com o amarelo. Tá aqui o azul com o amarelo. Um ouvidinho sem corte, hein? Se eu não toca também, sem corte. A gente deu uma erradinha aqui, mas vai parte. Peraí, deixa eu terminar o vídeo aqui. Já liga aí, já. Ele vai ligar a máquina ali e aí vai atrapalhar. Lá não tem o microfone de... De capela lá. Ah, tem que comprar, mas não sei qual que eu compro. É baratinho? Depende, hein? Vê aí, ó. Se for gravador é caro. Se for... Então, se eu tivesse alguém pra dar um patrocínio pra nós, o microfone aí. Mandar um microfone aí pro mim, cara. Lá que aparece, Fingo, né? Não, tem a caixa postal. Só manda lá a caixa postal. Aí, tem a caixa postal, galera. Só manda o microfone na caixa postal pra nós aí. O microfone da capela, fala. É, o microfone da capela. Pessoal, se manda, Pina. Alguém manda o microfone de capela pra nós? E o rosa aqui, cara? Aí vai... Sobrou o rosa. O rosa vai no... O amarelo aqui no 5. Deixa eu ver. Pera aí, galera. Que agora... Agora complicou aqui o bagulho, mano. Atualizou tudo, mano. Do tinha vez, não tava assim. Você lembra? Não precisa cortar dois fios antes. Cortava um fio só. Agora, nós chegamos aqui no último fio, que é o rosa. Pera aí, galera, ó. O TPS... O rosa tá pedindo pra ligar no amarelo do TPS. Aqui é onde não é ligado o amarelo. Mas aqui tá falando, ó. CB300, BROS, 150, 160. Fio amarelo próximo ao fio verde e branco da IC1. Então? Ele tá falando que esse fio amarelo que é pra ligar lá, é nesse fio aqui, ó. Então aqui, ó. Nós só vamos desfazer só o que nós tínhamos feito lá. Um. Vai voltar aqui de novo, que o volante é feito desde o começo. Mas por que ele tá falando pra amarelo ligar ali? Então, mas ele tá falando só pra... Ele tá só falando que é pra ligar no amarelo, tá vendo? Aí, esse... Essa mensagem aqui, ó. Ela tá só explicando qual que é o fio amarelo do ECU. Que era esse aqui, ó. Entendeu? Ele vai pegar agora o rosa. Não é mesmo. Então, eu tava certo, então. Na verdade, eu não errei, então, se for ver. Não, você lembrou, não. Eu não errei. Não, eu não errei. Não, eu não errei. Eu errei agora. Então, galera, eu não tinha errado e errei agora. Eu não errei, não. Eu não errei, não. Não, eu não tinha... Eu achei que eu tinha errado, mas eu tinha acertado e acabei errando depois. É que você montou aquele desgelado. Então, eu errei, e você montou meu acerto. Você montou os três? Os três? Os três, igualmente. É igual aquele cara lá. É, tava bom, mas... Aí, parece que foi piorando, aí piorou, mas foi piorar e ficou mais ruim. E aí, tá ruim, tudo ruim. O cara aí falou que quer que ele estourando. Tá o quê? Ele falou que quer que ele estourando mesmo, sem nada. Quer ir estourando? Não pode nem pra limitar mais. Sem corte? Aí eu vou só dar uma isolada aí pra não poder funcionar. Não, já vão funcionar já. Assim? Ah, não dá nada não. Não, mas tá tudo coisado. Senão, daqui a pouco vai ter meia hora de vídeo aqui e ninguém vai deixar o like. Então, galera, ó, se vocês entenderam, deixa o like. Se não entendeu, deixa o like do mesmo jeito. É, a gente errou aí. Eu li a mensagem aqui e eu comi bronha. Mas, pra quem entende de parte elétrica aí, vai entender aí. Quem não entende, é só prestar atenção. É, só prestar atenção certinho. Tá mostrando aqui o Manuel aqui, tudo bonitinho. Né? Então, ó, aqui o... Enfim, a gente vai ligar aqui sem isolar pra não ficar muito comprido o vídeo, tá, galera? É, já vai isolar e vai sair. É porque eu não quero cortar o vídeo, eu quero fazer um bagulho já ao vivo e funcionar. É, esse é o vídeo sem corte. Falei que ia fazer sem corte e é sem corte. Sem corte não. Ah, e tem que ver o bagulho da regulagem agora. Regula pelo acelerador aqui, ó. Aí tem que ser o que... Tá bom? Vou ter que coisar? Então vai. Não acendeu, mano. Tô rouco hoje. Peraí, mas... Peraí. O que que tá acontecendo? Só não, não. Reaperta mesmo. Vamos pôr. Tá reapertando a bateria aí, ah... Agora vai, agora vai, agora vai. Ó, vamos ver se vai agora, vamos ver se vai agora. Aêêêê, agora pegou fogo, mano. Deixa eu ligar no bagulho. O que esse bagulho aqui, ó, vai pegar fogo isso aqui, mano. Que isso? Chegou lá. Vigou aí, hein? Vigou. Os braços de bola, ó. Tá funcionando já, ó. Vamos ver a calma aqui, eu mostro aqui. Só 160 na outra... A completa, né? Isso que é start? É. Tem, né? É start, tá? Tá. Ó, a gente não mexeu nada aqui ainda. Vamos ver se tá acordando ali, não. Tá original, né? Você lembra como que é uma equipe? É só, vai, vai dar as piscadas. Ah, pra segurar, é, galera? É, segure-se, segure-se. A gente vai segurar aqui, ó. Vai ligar, ó. Uma, cada piscada é que vale 15, ó. Aí tá bom. Aumentou então? 10 e meio, acho que tá. 10 e meio, né? 10 e meio, é. Vamos lá, cara. 10 e meio, né? Se quebrar, ó. Eu tô vendo quando eu estou instalado. Eu não tô conseguindo falar que eu tô rouco, não vai ser minha voz. Se a gente acelerar um pouquinho, ela vai limitar normal. Se a gente enrolar o cabo, ela não vai limitar ou ela vai cortar com o quanto que tá. 10 e meio. Então vamos fazer esse teste, ó. Aumentou, aumentou muito pouco. Vamos ver se aumenta mais, ó. A gente vai aumentar mais, ó. O TPS é aberto. A gente vai ligar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que funcionou? Vamos ver quantas piscadas. É, vamos resetar, vamos ver. Vamos ver agora, galera, ó. Vamos ver se é o corte original, ó. Não tá coisa não, peraí. Vou fazer mais uma vez, hein. Ó, TPS aberto. Não, tem que cortar aqui, ó. Tem que cortar aqui, né? Vamos porra. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos esperar. Vamos ver se agora vai, galera. Peraí, 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 deixa eu ver no Manoel, que o negócio tá dando certo aqui não, hein? Manoel? A do Pina, mas parece que ia sair a válvula pra fora. Estranho, né? Vamos ver aqui, ó. O Manoel tá foda, hein, galera? Faz muito tempo que eu não instala isso aqui, né, Pina? Faz tempo, mano? Ó, aqui, ó. Para instalar, não, para... Verificação, tá, não funciona, não, programa... Aqui, ó, programar o Infinity, ó. Procedimento do aprendizado do corte original. Ao ligar a chave, o LED aparece, deve ligar duas vezes lentamente. Tá, beleza. Mesmo se tá, no caso, vai acontecer ali, se você tem medo de reset, pra gente não tá. Liga o motor, mantenha em lenta, até que o mesmo esteja na temperatura de funcionamento ideal. Então tem que fazer assim, ó. Ligar, fazer, né, o bagulho. Vai piscar duas vezes. Piscou. Aí você faz. Então vai, ó. Ligou, tá gravando aí? Tá gravando. Tá ao vivo? Tá ao vivo e é corte. Então vai, ó. Ainda tem que comer, não... Tá, tá. Em neutro. Acelere gradualmente de forma lenta. Agora tá fazendo. Até o motor alcançar o quadro de rotação original. Vai, ó. Mantenha assim aproximadamente dois segundos. Dois segundos, vai. Em seguida, solte a mão do acelerador. Deixe a moto desacelerar sozinha. Aguarda cinco segundos. O LED deverá apagar. Indicando que o processo de aprendizado foi iniciado. O carro é um bagulho, simplesmente, um, três. Se você liga a chave, ele liga o LED. O aparelho deverá piscar uma vez rapidamente. É piscar o acesso indicando a configuração 1. Mais quinhentos. Vamos fazer o teste. Vai ver onde você vai piscar. Um, dois... É porque a piscada é longa, né, Rick? Piscou um e ficou ligado agora. Na verdade, aqui era pra... Tá, vamos ver se... Agora só vai ter. Agora sim, galera, ó. Mostra aqui, ó. O corte original, ó. Agora, eu acho que aumentou só 500 por enquanto, ó. Rick, já mudou o corte. Aumentou 500. Se eu não me engano... Vamos fazer o procedimento de novo, ó. Porque o do pneu, nós ligava a chave. Ligava a chave e... 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 Poisava, velho. Esperava. Acelerava aqui, ó. Já... E já tá... Ele tá só com 500 aqui, galera. Então, vamos fazer de novo, ó. A gente vai acelerar. Ligar. Ver se ela vai aumentar o tanto de... Três. A gente com quatro, tá com medo. Quatro. Agora vamos esperar. Vamos ligar a moto. Mas parece que os caras... Ligam. Ligam. Ligam a moto. Limitar suave. Lento. E dois segundos. A gente desliga. Vamos ligar de novo. Agora vamos ver as bicicadas, ó. Três. Três. Quatro. Três. Cinco. Seis. Agora tá, Pinão. Tá, agora tá. Agora foi. Agora foi, mas corte. Acho que a gente... Fui bastante corte. Acho que a gente comentou agora. Vamos fazer o teste. Vamos ver o corte original primeiro, ó. Agora tá sem corte, galera. Presta atenção, ó. Tem que deixar o like, hein. Deixa o like, galera. Seguinte, hein. Para qualquer moto injetada aí, galera. Tem que ter uma moto injetada aí, CB300, nova Twister, qualquer uma. É fácil e simples a instalação. A gente demorou o longo vídeo. Porque a gente foi enrolado, a gente deu uma... A gente acabou dando uma perdida aqui na hora da instalação aqui, mas... Top, né? Então, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. A gente vai fazer os isolamentos do seu aqui certinho. Até o próximo vídeo. É nóis. É nóis, galera. É nóis. A feeling, your lies, I've had enough I can't run your place, in this faulty game